Polícia prende traficantes de cocaína para a Europa e apreende jatos. Carros de luxo e 570 mil reais. Operação Icarus foi realizada em Goiás, Paraíso, São Paulo. A apuração começou após o misso de piloto. Segundo a investigação, detidos tinham vida de ostentação. Polícia de Goiás prende quadrilha que ostentava patrimônio em carros e aviões. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. A Polícia Civil de Goiás desarticulou, nesta sexta-feira, 9, um grupo suspeito de atuar no tráfico internacional de drogas. A operação, batizada Icarus, resultou na prisão de 6 pessoas, uma estáfora agida e apreensão de diversos bens. A investigação começou após o sumiço de um piloto, em dezembro do ano passado. Conforme os policiais, o esquema exportava, por mês, cerca de 500 quilogramas de cocaína para países da Europa. Além disso, segundo os investigadores, os integrantes da organização criminosa tinham uma vida de muito luxo e ostentação. Foram apreendidos durante a ação, dois jatos executivos, um helicóptero, 11 carros de luxo, 8 relógios suíços, um moto náutica, 571 mil reais em notas de reais, dólares e euros. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. As prisões ocorreram em Goiás, Pará e São Paulo. No estado do sudeste, inclusive, ocorreu a detenção de um holandês radicado no Brasil e considerado o chefe do grupo. O G1 não conseguiu localizar os advogados dos presos até a última atualização desta reportagem. Um dos aviões apreendidos durante a operação, o grupo fazia transporte de drogas para a Europa. Esquema de acordo com as investigações, o grupo contratava pilotos para atuarem no transporte das drogas. Eles voavam para países vizinhos, como Bolívia, Colômbia e Peru. Pegavam os carregamentos e entregavam em Goiás e no Pará, num trajeto conhecido, no âmbito do tráfico de drogas, como Rota Caipira. Posteriormente, a droga era levada para a Europa. Daqui, de Goiás, a droga é preparada para ser enviada, principalmente para a Holanda, França, Bélgica e Alemanha, por meio de produtos destinados a exportação como granito, mármore e até gêneros alimentícios. Tem registro deles levando essa droga em cargas de açaí, por exemplo, explica o delegado Tiago Martimiano, que chefiou a operação. Segundo a polícia, os criminosos tentavam burlar o monitoramento de aeronaves. Para isso, os aviões eram modificados para ter mais autonomia. Além disso, sobrevoavam a uma altura extremamente baixa para fugir do controle aéreo. Vida de luxo O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, Odaia José, disse que o grupo transportava cerca de meia tonelada de droga por mês. A gente tem a noção que eles exportavam cerca de 500 quilogramas de cocaína por mês. Estamos falando de cerca de 40 milhões de reais. Ou seja, em uma única carga eles poderiam comprar todas as aeronaves que aqui estão. Então, o importante, mais que a apreensão de todos esses bens, é a desarticulação da logística deles. Avalia. Para demonstrar a ostentação do grupo, a polícia divulgou imagens de dois dos suspeitos em viagem a Dubai, posando ao lado de Ferraris. Sumiço de piloto. A polícia revelou que a investigação começou a partir da apuração do sumiço do piloto Bruce Lee Carvalho dos Santos, que desapareceu no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele é irmão de nome dali, que foi condenado por matar a squattergear o corpo da inglesa Caramaria Burke, em 2008, em Goiânia. Segundo a polícia, Bruce Lee transportava drogas em um avião pertencente ao grupo. Inclusive, o delegado suspeita que a aeronave que ele pilotava caiu em um lago, na Bolívia, durante uma dessas viagens. Apesar disso, ele e a aeronave nunca foram localizados. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês, bem informados. Investigando esse desaparecimento, descobrimos que ele estava voando para o tráfico de drogas com uma aeronave que também está desaparecida desde dezembro de 2018 e acreditamos que ele tenha se acidentado. De fato, com essa aeronave na Bolívia, disse o delegado Tiago Martinian. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.